Opa, tem uma costela aqui que tá se desmanchando, hein? Cadê o Juninho? Juninho, tem uma costela chegando aí se desmanchando. Eu quero a costela. Pega essa aí que tá se desmanchando também. Tudo tá se desmanchando. Maconha? Eu acho que tá filmando. Vai, Marosa. Essa costela deu melhor que a costela do bom, gente. A Isadora vai cozinhar aí, ó. Isadora, olha pro azar aqui, ó. Você tá cozinhando, Isadora? Tá fazendo um filme. Eu tô filmando você, Isadora. Não tem alguma coisa de relaxante? Não, não tem. O que é do meu ou do meu? O que é do meu ou do meu? Tem alguma coisa de relaxante? Não, não tem alguma coisa de relaxante? Não, não tem alguma coisa de relaxante? O que é do meu ou do meu ou do meu ou do meu? Tá boa, tio? Vai! Pois não. Isso aqui é Júnior, estou filmando ou não? Estou fazendo a filmagem do evento, a mãe, eu falei filmagem e ela posou para a foto, e aí Dani, o que tem a dizer Dani? Alguma coisa, mais ou menos, não está bom então, está ruim, muito bom, é um bom parecer. Ela se chama paguras, me morda, paguras gigantes, me morda, até aqui é rápido. Não, não está? 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 Não está?